A educação é uma prioridade do mandato do deputado Rogério Morro da Cruz. Ele destinou mais de um milhão de reais só para as escolas de São Sebastião. E esse ano ainda tivemos a inauguração do Centro Educacional Zumbi dos Palmares e da Escola Classe Morro da Cruz. É, com certeza. Somente a educação transforma a vida das pessoas. Por esse motivo, irei continuar destinando recursos para todas as escolas de São Sebastião, as escolas também do Jardim Botânico e aonde eu for procurado em qualquer ponto do Distrito Federal. Mas eu dei prioridade às escolas da minha cidade, de São Sebastião. Com esse recurso, é investido em hortas. Vários colégios já fizeram as hortas, também compra de ventilador, compra de material. Então, é muito importante que cada diretor, a própria regional de ensino, a gente tenha uma boa articulação. E eu irei continuar destinando recursos, porque eu acredito na educação pública, onde também precisa que todos os representantes possam destinar esse recurso para melhorar a qualidade de vida, tanto dos alunos, quanto dos profissionais da educação. Legenda Adriana Zanotto